Se já nem sei O meu nome, se eu já não sei Parar, viajar é mais Eu vejo mais a rua Luz, estrada, pó O chique amarelo Manoel da rir Manoel da rir Manoel da rir E a boa nova andar nos cantos Quero ver brotar perdão Onde a gente plantou Juntos outras fias Já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não posso tentar Uma nova canção Que venha nos trazer O sol de primavera Abre as anelas A missão Sabemos de cor O sol de primavera O sol de primavera O sol de primavera É Búst information É Bústaca Bústaca É Bústaca Ó Vessões Amém. 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 Temo que a gente precisa, renova a chama do sim. Viaja tranquila e serena, a força do vento em mim. Nem quero saber de careta, nem posso perder o teu sim. Só te via ser primavera, nas esquinas, pelos quintais, replantando em velhos canteiros. Novas flores que ninguém viu, só porque o vento chamando a paixão nos prometeu. Ainda ser cura que não deu para construir e decifrar segredos da terra. Sem descanso, sem despertar. Amém. 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 A verdade é negra, eu sei, e o homem é mau, espero um pouco. Amo, amo, canto o seu olhar, andei por esse mundo louco, doido, solto, com sede de amar. Igual um beija-flor que beija flor de flor em flor eu quis beijar. Por isso não demora que a história passe e pode me levar. E eu não quero ir, não posso ir pra lá, não vou enquanto não voltar. Não quero que isso aqui dentro de mim vá embora em todo outro lugar. Talvez a vida mude, nossa estrada pode se cruzar. Amor, meu grande amor, estou sentindo que está chegando a hora de dormir. Amor, meu grande amor, estou sentindo que está ficando com a hora de dormir. Amor, meu grande amor, estou sentindo que está ficando com o seu olhar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto